Já é agora dia 16, do 5 às 16 horas, tem Premier League rodada 37, esse jogão, Newcastle e Arsenal, ah galera, jogasse para a próxima temporada, espera, que são dois times que cresceram ao longo do campeonato, entendeu? Próxima temporada os dois vêm para brigar forte, mas aí não tem o que fazer né galera? O Newcastle não briga por nada no campeonato, enquanto o Arsenal está na briga por uma vaguinha na Champions, então vai dar 2 a 1 Arsenal, vai fazer um jogão de bola, esse vale muito a pena de assistir, entendeu? E aí aquele negócio, você acha que vai dar qualquer outro resultado? Deixa nos comentários, depois que o jogo acontecer você volta aqui e me cobra, você não é o bichão? E aí aquele negócio, já curte, compartilha nos grupos para a galera vir aqui palpitar também, e já me segue para não ficar de fora de nenhum jogo importante, se o jogo é importante e tem time grande, eu posso aqui, aqui não falha não galera, vídeo fixado acima do meu perfil, parceria com a 321bet.site, vai lá e verifica para participar galera, são bônus diários, é só gravar o resultado, você não é o bom? Isso daí galera, valeu, falou! Uai, seu app de vídeos curtos